A gente conversou no vestiário, não foi só o Thaiso que falou, cara, não foi só o Thaiso, todo mundo, velho, todos os jogadores estavam lá dentro, cara, não foi só eu que nem colocaram a Thaiso, foi o líder, pelo amor de Deus, gente, não façam mais isso, por favor, velho, não façam mais isso, porque isso aí não atinge só a mim, atinge pessoas que me amam e as pessoas ficam preocupadas comigo. Você conversou com quem fez isso pra você, Thaiso? Cara, eu não conversei, cara, e também não vou conversar porque eu peço que Deus perdoe ele, não eu, cara, eu não vou chegar e vou acusar a pessoa, entendeu? Isso aí a família dele vai sair. Jogadores dentro de um vestiário, cara, 35 jogadores, todo mundo falou, cara, e aí foram lá e falaram que foi o Thaiso que fez o negócio todo, isso é errado, velho, isso é muito errado, velho, isso foi um negócio que me magoou muito, eu não vou parar 35 jogadores, vou pegar assim, ninguém vai treinar hoje por causa disso, por causa daquilo. Até eu sei a situação que o clube passa, eu vim já sabendo da situação que o clube passa, então jamais eu iria fazer isso. E sobre essa pergunta eu tô feliz, cara, tô feliz por voltar a marcar, feliz por voltar a jogar também, fazia muito tempo que eu não saía jogando, mas também sei do meu momento, sei que tem que esperar oportunidade, esses dias até escutei uma brincadeira que eu trouxe o Alain, o Alain Patrick arrumei um problema pra mim, mas foi um problema bom porque o Alain tá jogando muito, quero que volte logo, ele, o Wanner, porque o nosso time precisa estar completo. E você acha que o Alain, o Alain, o Alain, a torcida tem o seu direito, cara, tá me entendendo? A torcida tem o seu direito de me vaiar, cara, eu não sou um jogador que não vou ser vaiado, posso ser vaiado, não tem problema nenhum, mas eu prefiro ser vaiado dentro do campo, né, pelo meu rendimento dentro do campo, não pelo que as pessoas vão postar e eles vão acreditar, entendeu? Tenho um carinho imenso pra essa torcida do Inter, cara, pro clube, a gratidão e eu espero que eles possam ter também porque muitos jogadores saem daqui e depois não voltam pro clube e eu voltei, então essa é a diferença, entendeu? Eu voltei sabendo de tudo que o clube tava passando, eu voltei pra cá, mas eu não vou tá falando da torcida porque são algumas pessoas que me vai, não são todos eles, entendeu? Então a gente espera que isso possa passar, já foi, já acabou e agora a vida que segue.